Se é pra falar de amor, a gente fala Alô meu parceiro Carlinhos Souza, que pedrada é essa, negão? Alô Prispa! Vem comigo! Me deixa tudo contar Não conta nada pra ninguém Se a gente tá junto de novo Fica em silêncio um pouco Não poste redes sociais Não é que seja proibido A inveja tem som no lé E a gente tá sabendo disso Vem! E agora que a gente tá junto Vai ter um jornal Da nossa vida de casal Muita gente aí falando mal Agora que a gente tá junto Tu vai ter um jornal Da nossa vida de casal Muita gente aí falando mal Vem! 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 Deixa tudo contar Não conta nada pra ninguém Se a gente tá junto de novo Fica em silêncio um pouco Fica em silêncio um pouco Não poste redes sociais Não é que seja proibido A inveja tem som no léu Vem! A gente tá sabendo disso Agora que a gente tá junto Vai ter um jornal Da nossa vida de casal Muita gente aí falando mal Muita gente aí falando mal Muita gente aí falando mal Agora que a gente aí falando mal Agora que a gente tá junto Vai ter um jornal Da nossa vida de casal Muita gente aí falando mal É pra tocar no paredão É pra tocar o seu coração É o cruzeiro do Fabinho Vem! 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 Legenda Adriana Zanotto